Oi gente, eu sou a Fanny, te trouxe mais um react pra vocês e dessa vez eu trouxe as incríveis mitagens em Cobra Kai da quinta temporada lá do mesmo canal, no canal do Ambriel. Se vocês não viram, eu trouxe aqui recentemente da quarta temporada e aí nesse vídeo eu pude ver um pouco mais a evolução deles, né? Inclusive, alguns estão bem mais fortes do que antes. Mas é isso, o vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro react. Olha esse daí de vermelho, no início ele era bem assim, tava encaminhando ainda, tava engatinhando ainda agora, ele tá bem forte, bem rápido. Esse aqui vai ser o novo Ace da série. Um ato de compaixão pelo contrário. Nossa, tá bem alto, hein? Eu quero você vivo. É os professores aí. O que vai acontecer? Porque a dor de verdade... Isso daí eu não vi. Está prestes a começar. Que ameaça é essa? Que o Miyagi-Do acaba. O Miyagi-Do existia bem antes da gente. E vai continuar depois que a gente partir. Se as raízes são fortes, então a árvore vai sobreviver. Não sei o que eles estão discutindo, mas o de cabelo branco provavelmente quer destruir alguma coisa que o outro quer levar por um tempo, né? Tipo, um negado. E a luta continua. Regra número um. Se o homem não fica de pé, não pode lutar. Eita! Venceu. Venceu. Se o homem não respira, não pode lutar. Está perdendo o fail, hein? Se o homem não vê, não pode lutar. Que isso? Nossa! Luta muito, né? Muito bom. Se você atacar na velocidade e trajetórias certas, bem no meio da costela, pode causar um belo estrago no oponente. Vai literalmente tirar o fôlego dele. Sério? Não sabia disso, não. Ele vai copiar... Ele vai fazer exatamente o que ele falou. Que é rápido, tá? Não é devagar. O que foi? Eu não consigo... Caralho! Que isso? Isso é perigoso? Bem perigoso. Não precisa fazer isso, senhor. Deixa que eu varro esse lixo. O que é isso? Chamou o povo do lixo. Olha, nessa temporada aparecem bem outros... Aparecem vários personagens que eu nunca vi. Esse daí foi um. Esse daí deve ser o veterano, né? Esse daí deve ser o veterano já, né? Você já era, Lábio. Quer saber? A vida é assim. Às vezes você ganha, às vezes perde. Mas tem que seguir em frente. E você nunca seguiu. Continua bancando o valentão como sempre. Mas pelo mundo que você já quebrou, você já quebrou. Uma cena assim. Vai ter sua vez. Esse japonês aí. Ou será que tem outro? Eu não sei. Era um japonês que queria lutar com esse daí, do Moicano. Inclusive, ele era bem forte. Da mesma cena ainda, né? Nossa! Olha, ele caladinho lá. Nem sabia que ele sabia lutar. Deu tudo. Deu tudo. Era pra eu ter morrido num campo de batalha. Anda. Eita! Quem era? Será que ele morreu ou desmaiou só? Esse daí também luta muito. Isque duplo. Ah, que bom. Que bom que eu não queria ver essa cena. Chega de uma aflição. Não era ele que fazia bullying com o Kenny, não? Ou o Falcão? Que bom. Que bom. Rivais. Chega a ficar tonto. Ele é muito bom também. Ele é muito bom também. Ó! Não terminou ali não. Deu um arrasteira que o outro caiu. Olha, adorei esse vídeo aqui. Dessa vez aqui apareceram bem mais personagens em que tinha muita habilidade na hora de lutar. E tipo assim, eu não sei qual o melhor deles que apareceu aqui. Mas todos parece que tá no mesmo nível. Apareceu também bem mais os professores dessa vez. Foi bem legal ver isso, porque nos outros vídeos eu via mais eles ensinando e tal. Os alunos, né? Como que devia fazer. Mas falando mesmo do que mostrando. E nesse vídeo aqui eu pude ver eles mais em ação, os professores. E todos lutam muito bem. E isso era incrível. Espero trazer mais aqui pra vocês. E dessa vez vai ser agora da sexta temporada, né? Da temporada nova que já saiu. E se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho